Eu amei Eu posso me virar sozinho Eu sou bebido sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando, eu ando, eu ando desacreditado O amor passou e fez estrabo E o melhor é me fechar Alô, meu amigo Márcio! Me fechar Aí você vem e me deu proteção Mas com minha voz eu venci a perdoção Tira um fulminante do meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode atender, mas eu quero viver Eu como esse risco se for com você O amor Eu amei Nem sempre se calcou no risco Mesmo assim eu amei Despedicei tanto sorriso Joga baixinho, só vocês Mas deixa, mas deixa Como é que é? Eu posso me virar sozinho Eu sou bebido sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando, eu ando, eu ando desacreditado O amor, o amor passou e fez estrabo Joga a mãozinha pra cima Resenha do bumbum Vambora 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 Geral 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 Vem se deixar Aí você vem e me deu proteção Mas com minha voz eu venci a perdoção Tira um fulminante do meu coração Tira um fulminante do meu coração Tira um fulminante do meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode atender, mas eu quero viver Eu corro esse fulminante do meu coração Eu corro esse fulminante do meu coração E aí? Aí você vem e me deu proteção Mas com minha voz eu venci a perdoção Tira um fulminante do meu coração O amor quando seca não dá pra correr Pode atender, mas eu quero viver Eu corro esse fulminante do meu coração Já era, já era um amor Já era, já era um amor Aí você vem Já era, já era um amor Já era, já era um amor Eu corro esse fulminante do meu coração Já era, já era um amor O amor quando seca não dá pra correr Pode atender, mas eu quero viver Eu corro esse fulminante do meu coração Já era, já era um amor 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 Obrigado! Eu amei